E o Tribunal Regional Eleitoral concluiu recontagem de votos e Cloara Pinheiro tem mandato confirmado e será diplomada deputada estadual. A sessão solene acontece hoje em Curitiba. Os últimos dias da semana passada foram intensos na política paranaense depois que o ex-prefeito de Castro, Moacir Fadel, do PSD, conseguiu reverter a própria situação via Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu registrar a candidatura que havia sido impugnada. Por ele ter sido condenado por autorizar aumento de despesa total com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura, Fadel renunciou ao quarto mandato de prefeito de Castro em abril desse ano para disputar uma vaga na Assembleia. E com a reversão da situação, a dúvida era de como ficaria a situação da apresentadora Cloara Pinheiro, já que ela teve menos votos que Fadel. Como a candidatura do político de Castro foi confirmada e os 41.561 votos que ele conquistou no pleito de outubro foram incorporados aos votos da legenda do PSD pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desse modo, com esses novos votos, a Cloara permaneceu como deputada estadual eleita e o PSD, o partido governador Ratinho Júnior, passou a ter 16 deputados na Assembleia Legislativa. Com essa decisão, o Partido Progressista perdeu um deputado que é o César Melo, que passa a ocupar a primeira suplência. Caso o governador Ratinho Júnior convoque algum deputado estadual do PSD para o secretariado, a região pode ganhar mais um representante na Assembleia. O deputado Pedro Paulo Bazana, de Arapongas, que não foi eleito, pode assumir o mandato, já que ficou na primeira suplência do partido. A expectativa é que o governador anuncie, nesta semana, o nome do secretariado para o segundo governo. Hoje, à tarde, acontece em Curitiba a diplomação dos políticos eleitos em outubro. Raquel. É, já era esperada essa conta, acho que já tinha sido feita aí, já nos bastidores aí já se confirmava que realmente ela ia permanecer, né? Só faltava confirmar aí quem saía, que acabou sendo o César Melo, do PP, e garante ainda mais poder ao governador, né? Porque daí ele tem mais deputados ainda na Assembleia e ganha força para aprovar esses projetos que ele tem trazido aí. A gente não sabe ainda se todo esse movimento dele é para recompor o ICMS perdido. Foi bastante significativo, só a cidade de Londrina, por exemplo, perdeu 22 milhões. É milhões, é isso mesmo. 22 milhões, então isso no Estado tem impacto muito grande, né? Com essas terceirizações e todas essas mudanças. Agora, com a Clara, e para nós, Londrina, é mais uma representatividade londrinense, que eu acho muito importante. Londrina precisa reassumir o protagonismo na política paranaense, né? A gente comentava quando falou da saída do Álvaro Dias do Senado, que a gente teve vários governadores e há muitos anos a gente não tem nem sequer um nome para disputar o governo do Paraná. Então, a gente precisa realmente reconstruir essas bases políticas, levar o nome de Londrina para lá. Ainda tem essa questão do Jair Tamura, que pode ser definida com a saída de alguém, de algum deputado para assumir algum secretariado no governo do Ratinho Júnior. E se espera ainda mais representatividade. E eu acho que, aos poucos, a gente vai recompondo esse protagonismo e que é muito necessário. Porque Londrina fica apagada, né? A gente via Ponta Grossa, super bem representada, muita verba indo para lá, muita movimentação. Eu sei que os nossos deputados não gostam que a gente fale isso, né? Até vieram aqui e falaram, não, mas a gente também trouxe. A gente sabe que vocês trouxeram. Só que assim, quanto mais, melhor. Quanto mais voz a gente tiver, melhor. A gente precisa ser o nosso paranaense que a gente já teve no passado, né, Bugança? Sim. E além da representatividade para Londrina, o que me chama a atenção é como o nosso país consegue, mesmo com tanto espaço, né? São quatro anos de uma eleição para outra, como deputado, senador, presidente. São quatro anos para o país, toda a justiça, todo o sistema se preparar. E ainda, até hoje, candidatos que não podem ou não poderiam se candidatar, conseguem se candidatar com liminar. Depois tem aí o direito cassado. Outro, aos 45 do segundo tempo, consegue uma liminar aprovando a sua candidatura. Isso mesmo depois da eleição. Como o nosso país consegue ser bagunçado? É bagunçada a palavra com eleição, sabe? Porque não cumpre esse prazo a tempo, né, como você está falando. E isso mancha a eleição, isso tira o direito a voto do eleitor, isso muitas vezes elege quem não deveria ser eleito. Porque eu digo o seguinte, e aqui não citando nomes e não colocando um caso específico em outro, mas até hoje você tem um candidato que consegue ir para as eleições, ter um número, ser votado e depois da eleição não poder assumir. E isso, você está tirando voto, por exemplo, de um outro candidato da mesma cidade, do mesmo setor, que poderia ele ter recebido esses votos. E de repente, vamos imaginar, você tem um cidadão que fez 60 mil votos, certo? Aí você tem um outro cidadão que fez 37 mil votos. Esse de 37 não vai entrar. Os outros 60 mil do candidato que não teve a candidatura legitimada aí depois de ser eleito, esses 60 mil são anulados, são jogados no lixo. É, tem que fazer toda a recontagem como aconteceu agora. E o outro que tem 37, por exemplo, poderia ter pego, sei lá, 15 mil desse, entendeu? E feito o suficiente para se eleger. Então, assim, ano a ano a gente não consegue aprender a se fazer uma eleição totalmente transparente ou totalmente justa, no sentido de a eleição é em outubro, quando der, sei lá, agosto, todo mundo que conseguiu estar elegível está. Quem não está, não vai conseguir ir com base em liminar, com recorrer, não tem mais o que recorrer. O problema, Buganza, é que isso, por exemplo, primeiro que a lei abre muitas brechas. E a gente tem situações e situações, né? Sim. Por exemplo, a pessoa consegue uma liminar. Imagina se ela consegue uma liminar antes da eleição, mas ela não pode, porque, assim, pelo direito, pela lei, ela tem esse direito de recorrer, ela recorre, algum juiz fala assim, ah, tá bom, vamos analisar até a última instância lá, e deixa ela passar, como a gente aconteceu com o caso do Boca Aberta. Ele praticamente exerceu o mandato dele inteiro, antes de ser retirado, né, como candidato, porque ele não poderia nem se candidatar, candidatou, e aí... Porque ele havia sido cassado como vereador. Exatamente. E acabou candidatando, exercendo, no lugar de uma outra pessoa, como você disse, né, que estaria legitimamente eleita. E é assim, e se faz isso, eu teria que mudar a lei, na verdade. Porque se faz isso, você pode beneficiar também algum... Alguma pessoa que não tem uma boa intenção, né, antes da eleição. Então, realmente, é um jogo muito complicado. E o que a gente teria que melhorar são as leis e esses julgamentos definitivos anteriores, não esses julgamentos parciais anteriores, né? Sim. Panil Zondrina, 10 e 11.